Demorou rapaziada, meus dois primeiros contratados vai ser um mano e uma mina Certo? Ambos nunca foram da Turquia, já foram do Hype, de outras tropas e par de outros lugares É um mano e uma mina, certo? Daí nós vamos ter nossos três primeiros, nossos quatro primeiros integrantes da tropa Boa, 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 uma graninha boa, hein? É isso, você fez uma graninha boa? Boa sim, né? Fiz uns quase quatro, quatro, três e pouca Em que que você fez isso? Fiz de lixeiro, adivinha, lixeiro Ontem, lixeiro? Agora, agora Ah, hoje? Então é o que tá dando bom? É, óbvio Putz, ah Tão ali Aí eu já te deixo lá, demorou? Só vê que eu acho que tem alguém sumindo aqui também, peraí Tá suave Bora ali, bora ali Acompanha aí Porque vocês tão falando no coração preto também, não sei Vou ver agora, calma aí Brota Rapaziada, é 300 likes Já tô apresentando as novas pessoas de hoje Então faz essa boa aí Fala da minha tropa Fala Fala da minha reliquinha E aí, meus amigos 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 Tá bem, pai, e tu? E aí, dona moça, bom dia Tudo bem com vocês? Bom dia Tranquilo Tranquilo Atividade pra não virar saudade Sim, sempre Sim, sempre A intenção daqueles jeitos Chegar pra agregar aí Pro que daí vier Toda moça de quem Coisa boa Coisa boa Aí, dá E tu aí, ô, Thaís Oi Como é que tá as coisas? Tamo bem, tamo bem Tá bem Vamos aí Da hora Atividade, então Legal que ela é bem comunicativa, né? Mas demorou então, mano Esse aqui é o Bruninho, rapaziada Aquele aqui é meu irmãozão, hein? Aquele aqui é meu irmãozão, hein? Ai, cara É o Bruno Bruninho tá aí, piloto E o Bruninho já se conhece, então E aí? Pra nem A gente tem outro mano aí também Que ele não pôde brotar É o Igor, tá ligado? Não sei se tu conhece, meu irmãozão Pô, Igor, o Igor? Conheci É, o nome dele é Igor Agora Se é o Igor que você tá Ele já foi do Vidigal, conhece? Ah, conheço O Igor Já falei com ele, mas falei muito pouco Menor é cria também, pô Então Agora de momento É Estamos em 4 Mais o Igor, 5 Fechou? E hoje eu vou ver se chamam mais dois aí Pra tá agregando aí Pra gente não ficar fracão Que tem uns mano aí Que já tá Querendo pagar de louco Pegou a ideia, piloto? Peguei Cabo reto? Ainda Vocês tem rádio, celular? Como é que tá as coisas? Tenho, tenho Eu tenho um celular Eu vou passar ali pra pegar a rádio ali agora Tá, demorou É, faz o seguinte, Bruninho Vai no P1 Já passa lá no hospital Pegar um celular, uma rádio pra eles Que eu só vou ver um bagulho aqui no meu celular Bora aí, rapaziada Fechou Tem uma cal também pra passar pra vocês Que a gente descobriu ali agora Ver se vai dar certo Mano, e será que se a gente iniciar a missão A polícia vem? Entra aí, pô Entra aí Pode entrar aqui no P2O Tá, isso Bora, pô Vou só ver um bagulho no meu celular rapidão, hein Já Deixa Fala, malvadinho Brota, mano Tropa, não vou mais chamar ninguém da tropa, mano FJ, ele tá ligado Só vai porque ele tá andando comigo e chupa, mano Só Não pede mais ninguém Não fala mais Ó Não quero me estressar, hein Não quero conversar com ninguém Já dá uma segurada aí, valeu Que eu já tô ficando mais nervoso aqui, correto? Ah, peguei a visão Por isso que eu não queria chamar, véi Porque se eu chamo um Aí vai ficar falando É, chama ninguém Não vou chamar ninguém E se encher muito o saco Não vou chamar nem o FJ, mano Então parou Não é pra falar o que eu devo fazer Eu sei muito bem o que eu vou fazer, rapaziada Eu só vou chamar o FJ Porque o FJ não tá com ninguém Tá andando comigo Ponto Acabou Ninguém mais eu chamo Fechou? Top? Mec, então Não lembro Eu não cheguei lá, não Depois dá pra gente ir lá Tinha o interior lá Pode crer Brota Seguinte Esse Caio aqui tá andando com nós Tava entrosado até então Certo? É Parabéns Você é o novo contratado Assina aqui Aí, caralho Aí, é o mal, ué Fala, mal Assina aqui Não dá mais nada a menos Só o que você merece Segura a camisa dele aí Segura a camisa aí do jogador cara aí Pra tirar uma fotinha Uma pique de olho Segura aqui Aí, ó Brincadeirinha Aí, esse FJ, ó Seguinte Demorou Tá te chamando aí Pra colar Nem ia fazer Nem deveria fazer isso, mano Mas Pra tu não ficar avulso aí no bagulho Entendeu? Uhum E já conhece os moleques Que tem intimidade legal Tá fazendo essa função Fechou? Uhum Então, parabéns Bem-vindo novamente Engraçadinho Aí, ó Tá no grupo Fechou? Bem Nossa, acho que eu botei o flash aqui Sem querer Vem, calma aí Nossa Pera Foi, vê se foi o grupo aí, F Mano, tem que arrumar Vocês conseguem, mano Uma foto Pra depois botar nesse grupo Tá ligado? Pra ficar mais fácil o acesso Vai ser a boa Uhum Seguinte Entre nós aqui, então Tá faltando só o Igor Fechou? Só BQF Tamo Marca aí Aí daqui nós já puxa pra lá Tá ligado, F Que jeito Que que é isso? Ufa, casal money client O meu, suja O meu, suja Marca money client CD, DVD Ó, Cavaleiro Caralho 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 Ah, você vê Ele é muito forte 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 Que isso, hein Eita, perra Que falicidade Vai dar um benzinho antes de ir embora E é o príncipe cantar Eita Ufa, e passa alguma coisa Passou alguma coisa lá Ele não vai matar não É, e aí Dá-lheu daqui Olha, tá passando Beijando Eita É um homem apaixonado, né Cavaleiro de honra Eita Agora, ó Ó, acho ela De menos É Não, pra dormir Eita Mandou pra dentro de casa Isso aí, ó O moleque manda Você me espera lá Enquanto eu fico aqui Ah, eu acho que eu sei Que ele tava passando nela Acho que ele tava botando GPS no relógio dela É, é verdade É verdade Isso aí é tóxico Parece que ela vai dormir mesmo Papo reto Verídico, né Isso aí é tóxico Não é Sabe uma parada Que eu achei estranha Aqui, fugindo do assunto O desmanche lá Sumiu, FJ Bota fé Ah, mano Você foi lá? Então, nós voltou lá Nós três voltou lá, mano Bota fé Minha foda É você aqui, Namu É mesmo Poxa, tá fazendo o que aí? Desceu Ó Ah, entrei Vocês tão arrumando aqui, cara? Briga de rua Briga de rua A tua menina tava aprontando aí Nós vai cobrar ela, entendeu? Eu? Que que ela fez? Pois é, nós vai ter que cobrar ela, tio O que que eu fiz? Essa vai ser assim, né? Ah, não fiz nada Tô louco Não fiz nada Não faço nada Eu só matei uma onça Só nem fui eu Foi ele que matou Então vocês tão desmatando a floresta Cavando com a fauna aí do bagulho Qual que é a ideia? Ué, o emprego que tem lá, né? Tem nem como Precisa de dinheiro Me passa golpe, né, Mitty? Acabamos de descobrir que a parada é dois mil E tu querendo vender por sete Qual que é a cena, Mitty? Dois mil? Tu tá ficando doido? O quê? O que que é dois mil? O velho caloteiro me passou a perna, pô O... Mosquete Oxi, não Eu vi lá Tava quanto lá? Quatro, não é? Acho que é quatro e pouco Quatro mil, né, Mitty? Não, e o filho da mãe me passou a perna Me vendeu por dez Dez mil, né, Mitty? É, porque eu não sabia como é que era lá Aham Aí tu tomou um golpe assim de graça Aí ela tá sabendo o valor do bagulho E tu não tava Não, porque ela viu lá Depois eu mostrei pra ela que vendia lá Que era no mesmo lugar que onde que vende Depois que desossa o animal lá Entendi, gente Aham Eu não sei, eu não sei Eu sei que eu consegui lá na lojinha, entendeu? Tava um precinho, quer dizer Não comprei, porque eu não tenho dinheiro, entendeu? Correto Demorou, então Vamos lá, né? O assunto E aí, Paty? Boa E aí? Pensou lá no que eu te falei? Como é que é? Não sei, sim, senhor E aí? Tá dentro do esquema ou não? Tô mais que pronta Pronta pra aprender Pronta pra me dedicar E vamos que vamos Legal E esse comédia aí? Tá andando com nós por quê, gente? Hã? Não tá andando com nós por quê, cara? É, pô Tava fazendo meus bagulhos Ah Suave, pô Mas eu te dei um salve, pô Quando eu te vi eu peguei seu número Dei o salve aí no bagulho dos trânsitos Então, a quarta aí Demorou? Já que você veio com ela Entrou na jogada aí também, demorou? Demorou Fica junto aí Suave Tá ligado que eu tô pra somar desde sempre, pô É, né E sabendo aí que Tá tendo um videozinho Cadê? Vai rolar? Pra me mandar aqui Como é que é a parada? Mandei no meu WhatsApp Eu quero ver também Eu quero ver também Olha, PJ Eu quero ver também Tropa Olha, tem um videozinho, hein Calma aí Calma aí, calma aí Aqui Vídeo é bom Vídeo é bom Calma aí Calma aí Calma aí Quero ver, hein Calma aí Deixa ela me mandar um videozinho aqui Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que tem um videozinho de bandido, hein Calma aí Calma aí Rapaziada Cara, nem ia chamar o Mitch Mas O pote de um Mitch não é foda Foi? Sim, senhor Patrão É isso Quer ver também, F Te mando com a manhã Vamos ver aqui, tropa O videozão, hein Só abrir aqui meu bagulho aqui Aham Pode jogar aí Esse vídeo ficou muito bom Tá, tropa Mano, olha esse video, velho Calma Esse video aqui tá muito bonito Só mandar pra FJ Aqui Ó Deixa eu botar aqui de novo Mano, olha esse video Chato Esse video tá muito bom, mano Calma Biscoitinho Você não acha que tá na hora Da gente construir uma família? Por agora, você fala? Como é que é? É, amor Por agora Por quê? Então, né A gente vai ter que ver certinho aí, né Porque eu acabei de vender a nossa casa Como assim, Mitch? Ué, amor Pra gente poder comprar mais arma, ué Pra mais arma, ué Ai, ai O quê, Mitch? E a nossa família? Não, meu bem Mas isso aí é fácil de resolver Pô, relaxa Ela fez um vídeo muito bom, né, mano Cara, ficou muito bom esse vídeo É, tá aí, amor Você não queria uma família? E aí, Paty Seja bem-vindo à família É a tropa da Turquia Sabe que é o trem Famosa é tinguiça E não conta pra ninguém Muito bom, mano Muito bom Biscoitinho Tem que ser a minha cara, né Não Fica bom Fica bom É isso então Já vamos lá Porque o Mitch tava tentando dar golpe na própria tropa É isso, viu, Mitch? Não, para com isso, cara Você tá fazendo, Mitch? O que você tá fazendo? Ah, deu Bacana, viu, Mitch Tá querendo vender o mosquete Vamos puxar lá pro Pro Tá bom mesmo esse emprego Eu esqueci até o nome, velho A caça? A caça É a caça Tá bom? Então, eu testei um pouquinho Um pouquinho que a gente pôr lá Agora deu 500 Quentinhos Então, bora puxar a bala geral Só que o investimento é meio altinho Ah, quanto é o investimento? Pelo que eu vi lá Porque é 4 e 500, não é, meu bem, o mosquete? Eu acho que é 4 e 500 Então, aí Não, mas o município é baratinho É 10 reais só 10 dólares, quer dizer Só que tem que comprar um canivete também Que é 500 Então, é pequeno Nossa, um canivete Nossa, agora Vou querer, bora Mas não dá pra usar ele Só dá pra usar ele pra desossar Só dá pra usar ele pra desossar Sério? Não dá pra puxar ele? Sim Não dá Não, não dá Certeza? Absoluta Ah, e deixa eu passar a visão pra vocês Enquanto um dá o tiro O outro dá o cover Porque as onças vêm quente, fio Sério? Pra querer matar E é uma bocada só Bora puxar pra lá, então Adianta Tem vaga Não está com dois taques Tem vaga também, meu nosso Bora Não esqueçam do sangue, cara As onças vai dar bocada Vou dar um tiro Nossa Na cara dela, hein, Sério? Deixa eles fazerem a primária Que eu acho que o carro do Sério Ei, boladão Acho que é bom Renovar com um mito e água aí Nossa Ah, é, mano Tenho que pegar o número E o bagulho deles pra nós Mas lá eu pego Número do mito, você quer? Aham Não, o número dele eu tenho Mas dela e Passar o rádio pra eles Tá ligado? Pera aí Vem cá Vem cá, vocês já tem rádio? Não Vamos passar ali pra eu comprar um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode ir, faz a frente Bora lá comprar um rádio Esses daí são até muito engraçados Se tu quiser adiantar pra lá O FJC que sabe Mas se quiser ali Tu só vai comprar um rádio Aí nós sobe junto Pode adiantar pra comprar comida Então eu espero Vai lá Pode ser E aí E aí E aí